Olá, tudo bem com você? Hoje eu trago um vídeo que acredito que alguns de vocês já conheçam. O vídeo já é bem antigo aqui na internet. É importante dizer que se trata de uma obra de ficção dos estúdios ManyTanks, que produz aí curtas metragens. Mas mesmo se tratando de uma obra de ficção, as perguntas feitas ao Ali são bastante interessantes. E as respostas, mais ainda, nos faz pensar nas mais variadas possibilidades. A primeira parte deste vídeo é dublada pelo Eric, do canal Fator Medo, e a segunda é legendada pelo canal Demascarado. Agradecimentos ao Eric, que nos cedeu os direitos de reprodução. Tanto o canal do Eric, quanto o Demascarado e o original, do vídeo original, estão linkados aqui na descrição, caso você queira conhecer mais sobre o conteúdo deles. Mas chega de papo e vamos assistir ao vídeo. Já vai deixando o seu like aí. E se não for inscrito, junte-se a nós aqui do Satélite 9. Ah, eu já ia me esquecendo, a gente tá com o S3 aqui, o novo canal do Satélite 9. Um canal com vídeos de, no máximo, três minutos, bem objetivos e direto ao ponto, falando dos mais diversos assuntos. O link também está aqui na descrição. Bom, agora roda o vídeo aí da entrevista com o Ali. Tá gravando? Seu planeta de origem? Ok, mas ontem você falou que viajou milhares de anos-luz para chegar até aqui. Sim. Fala a verdade. É verdade. Eu sou da terra do seu futuro. Viajar do tempo é viajar no espaço, com compensação da liberdade espacial. Então, Aliens dominaram o seu futuro? Não. Então você é humano? Há um descendente evolutivo. Então você evoluiu da gente? Sim. Então o que você está fazendo aqui, agora? Você evoluiu da... Desde a vivitência não foi destruída. Mas como? Guerra... entre a... Poucos sobreviveram... Passos ancestrais. Ok. Então, que tal a gente falar da sua época? Você ainda não é capaz de entender ou aceitar as descobertas de vida época. Tenta. A origem do universo. A natureza do que chamam de vida é conhecida. Então você sabe o significado da vida. É o significado da natureza. Qual que é a diferença? Significado é algo atribuído. Natureza. Realidade objetiva. Então você sabe como o universo foi criado? Sim. Você viu Deus? Nosso estágio evolutivo já superou a necessidade de subversações. A necessidade de Deus e outros mitos. Ok. Esclareça isso então. O que acontece quando a gente morre? A morte é uma construção humana. Não existe. Você experimentará e experimentou cada instância do que se chama vida. Você, eu e ele somos instâncias da mesma vida separadas pelo que vocês chamam de morte. Deixa eu ver se eu entendi. Não há morte e todos nós estamos experimentando as vidas uns dos outros. Isso é isso sim. Então, como o universo foi criado? E porque ele foi feito de maneira tão perfeita para nós? Há um número infinito de universos. Cada um com propriedades físicas distintas. Eticamente, nenhum suporta vida como você conhece. Existimos em um universo que suporta o que se chama vida. Isso é tudo. Isso é tudo. Ok. Então, como nós nos destruímos com armas nucleares? Dogma. Você pode ser mais específico. Dogma político religioso. É a causa da maior parte dos conflitos de sua espécie. Do próximo século, acesso a armas de destruição e massa, que são controladas por estados, controlados por dogmas, destruirão a sua espécie. Mais uma última coisa. E quanto a sua moralidade? De onde você tira a sua moralidade? Compressão de impulsão. Tá bom. Obrigado. Então, você diz que você é de um futuro e um descendente de humanos. Você também diz que você é uma outra espécie. Então, qual é a gente? Você é um descendente de humanos ou não? Eu sou um descendente de humanos. Mas nós temos que saber o que é a vida de sua vida. Para saber, eu sou um descendente de humanos. Então, como você fala em inglês? Então, como você fala em inglês? O que você fala em inglês? Você é um aprendizado de uma espécie. Então, você só está aprendendo inglês? Porque você é tão inteligente, certo? Eu vou te falar. Então, você disse que você conhece o origem do universo, mas não foi um explotador. Então, eu vou te perguntar como foi o universo criado. Você é um aprendizado de uma espécie 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 de uma espécie. Eu vou te perguntar. O circo militar pode ser um livro excesso O uh espécie de uma 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 espécie. O are you at 라고 resgató? Onde está o que você entendesse? O que você constró? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? O que você diz que há um origem do universo? Obrigado.